Quem é de esperança vai na luta, não espero depois chegar irmão Eu mesmo tô na minha labuta, seguindo de bem forte e firmão Contra a B, e Zé Povinho tem o Senhor Jesus Cristo que me guia e me escuta nas oração Contra toda a negatividade, tem a positividade de pensar que o amanhã vai ser vitória irmão Se não for, tá ligado, mete mais, pelo amor, que eles vão ver pra outra prata Quem não me dou, quem tirou neguinho pra nada, vai ver o que é virar volta quebrada Se eu pudesse escolher o que eu quisesse fazer, certeza ia te fazer entender Que querer não é poder, que pra ter tem que crer Se eu pudesse escolher o que eu quisesse fazer, certeza ia te fazer entender Que querer não é poder, que pra ter tem que crer A vida é complicada, é demais, tenta ter paz Vendo poderoso que todo inimigo cai E não levanta mais, pois Deus é mais Se eu pudesse escolher o que eu quisesse fazer, certeza ia te fazer entender Que querer não é poder, que pra ter tem que crer Se eu pudesse escolher o que eu quisesse fazer, certeza ia te fazer entender Que querer não é poder, que pra ter tem que crer Meu objetivo e o foco na mente, vários fatos que acontecem no meu dia a dia Tô triste e aborrecido, mas sempre contente, mesmo com vários perrengues eu tô na alegria Aprende na vida se faz diferente, não adianta adiantar na sua corrida Melhor pensar direito e seguir em frente, pra não ter arrependimento e ficar de cara na pista Foi jogando duro que eu fui entendendo, todo procedimento de uma saída Apostei no talento sem arrependimento Nossa cara desse jeito é viver minha conquista O mais perto de tudo e próximo da luta Fazendo o impossível contra os filhos da puta Isso é um absurdo, várias covardes no mundo E vários vagabundo que acolher nossa labuta Não se desespera, não esquenta a cabeça A natureza é foda e te cobra com certeza Nós sabe quem merece ficar com nós nessa mesa Não enxerga a aparência e muito menos a beleza Os foios sobrevivem, os focos se desesperam O mal não me atinge nessa atmosfera Temos autos calibre, jogamos a vera Várias naves, vários kits aqui, a ideia é reta E só os foios sobrevivem, os focos se desesperam O mal não me atinge nessa atmosfera Temos autos calibre, jogamos a vera Várias naves, vários kits aqui, a ideia é reta Se eu pudesse escolher o que eu quisesse fazer Cê desea ia te fazer entender Que querer não é poder Que pra ter tem que crer Se eu pudesse escolher o que eu quisesse fazer Cê desea ia te fazer entender Que querer não é poder Que pra ter tem que crer Vem nós mandar de coração, tá ligado, né filhote?